É uma canoa ali, acima ali, abaixo É uma canoa ali, acima ali, abaixo Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Seu endereço eu procuro e não acho Seu endereço eu procuro e não acho Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Nós dois juntinho assim é o melhor que eu acho Nós dois juntinho assim é o melhor que eu acho Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Ai, 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 cabelo de cacho, cacho Ai, 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 ai